O Brasil todo vai gostar dessa surpresa, não só o Ceará, tá? Sério? Sério. Pra arrebentar... Eu capricho, eu dou não, você sabe. Então tá certo. Bem, eu quero uma geral no meu júri, uma geral... Olha gente, tá aí, nós temos a Mari Souza no nosso júri, o Netinho e também a personal trainer, Liza. É minha personal. Então tá bom, vamos lá. Gente, olha, eu quero comunicar às 12 participantes que uma participante será eliminada hoje. Uma participante será eliminada hoje. Não, já vai sair, né? Já. Já sai hoje e todos os domingos uma participante será eliminada até a gente chegar na grime final, onde a vencedora vai levar R$ 3.000,00 pra casa, a segunda colocada R$ 2.000,00 e a terceira colocada R$ 1.000,00. Tá bom assim? Bem, então já estamos com o júri e no final do Grito é uma grande surpresa que você não pode perder. Bem, Isabelle Mutante, por favor, fique aqui. Isabelle Mutante, e aqui do meu lado esquerdo, Nayara Reis. Aqui. Ok. Aqui. Bem. Eu gostaria de ter mais um microfone, pode ser? Mais um microfone. Mais um. Mais um. Pega aí, Lena. Chegou aqui. Pronto, mais um. Pronto. Fica com esse. Pega esse aqui da Lena. Fica mais perto aqui. Fica mais perto. É o seguinte. Vocês agora vão ter que falar o seguinte. Eu mereço continuar no glitter. E você não merece. Então você vai falar porque ela não merece. E você vai se defender. E o júri vai ficar de olho. E vocês têm um minuto pra esse debate. Tá? Começando agora. Isabelle, por que é que você merece continuar no glitter? Nayara, por que é que você merece continuar no glitter? Valendo! Eu mereço continuar no glitter, meu amor. Porque eu já sou o brilho em pessoa. Meu amor, pra você ser um brilho em pessoa, você precisa chegar chegando. E você simplesmente foi uma mera participante. Eu cheguei. Olha pra mim, meu amor. E olha pra você. Olha aqui, meu amor. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Eu sou capaz de fazer tudo. Pra você me dar pra você. Meu amor, eu sou capaz de fazer tudo. É tudo mais e assim. Meu amor, eu sou capaz de fazer tudo. Meu amor, não. Meu amor, então, eu cheguei para ficar por mim. Meu amor, já tenho ficado. Você já foi a ficar, meu amor. Fiquei. Mas pra mim conseguir, meu amor, eu sou capaz de pensar por cima de qualquer pessoa. Assim como eu, meu amor. Parou, 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 parou. Daqui a pouquinho, o meu júri vai dizer quem não se ensaiu bem e vai ser eliminada do glitter. Voltem para os seus lugares. Voltem para os seus lugares. Agora, Sara, o chamado Zayn e o Simili, Sara. Sara pra cá e a Simili pra cá. Ok? Vocês já entenderam como é que a coisa funciona. Vocês vão ter que defender a participação de vocês no glitter. Então, até bate mesmo. Valendo. Ô, meu amor, não tenho nada contra você. Mas, na próxima vez, raspe pelo menos suas pernas. Vitor, porque eu sou completa. Eu já sou completa. Só cheguei, cheguei, cheguei. Eu cheguei, que me botou. As horas de me botou. Que me dá cabelo. Eu sou loura. Vem pra você, querido. Tira os grampos da franja, porque a franja tá dura. Meu amor, meu cabelo. Meu amor, eu sou parede que eu não sei onde. Na janela da você, querido. Olha o cabelo. Olha o cabelo. É muito lindo. Olha a sapatilha. Olha a sapatilha. 10 reais. Bebelo, bebelo. 10 reais, meu amor. Fica bonita. Eu sou completa, beleza, moleque. Nem nascido de novo, amor. Você vai nascer completa. Parou? Completa de quê, querida? Parou? Meu bem, agora é que eu comecei. Parou, 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 parou. Vocês foram observadas pelo nosso júri. E daqui a pouco o júri decide. Voltando, voltando pra lá. Bem, agora... O negócio tá pegando fogo, né? O negócio tá pegando fogo. Vamos receber Patrícia Santos. Vem pra cá, Patrícia. E a Suzana Goldsmith. Pra cá. Bem, olha, vocês vão ter que defender a participação de vocês no glitter, porque uma de vocês vai ser eliminada hoje, tá? Uma de vocês vai se eliminar. Então, vamos lá. Debate valendo. Bona, primeiro, eu sou bonita. Olha o meu vestido. Olha o meu vestido. Olha o meu vestido. Olha o meu vestido que está no Facebook. Ela parece que tá em uma profeta de 15 anos fora. Você tá vindo pra rever. Você tem que vir. Agora o dela, olha para mim, olha para a minha perna, olha para a minha cara de rica, olha querida, olha o poder, essa turquinha aqui está um arreado por mim, essa turquinha não merece, essa turquinha não merece, essa turquinha não merece, parou, 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 daqui a pouco, daqui a pouco o júri desceu, sentem-se, podem voltar para os seus lugares. Agora queimar aqui do nosso lado direito e o Aena Costa do meu lado esquerdo. Bem, vocês vão defender a continuidade de vocês no Guilherme, tá? Um minuto para o debate, um minuto, valendo! Em primeiro lugar, eu acho que o Neymar tem que ter a esperança, eu sou o representante, você deveria voltar para a esquerda, você deveria voltar para a esquerda, você deveria voltar para a esquerda, eu vou jogar, eu vou jogar, estou disposto, eu estou abre para a esquerda, você é um gayzinho, você é meu amor, minha peruca, se der um tapinha na sua cara ou tem maquiagem para todo lado, a maquiagem eu não preciso, sou dono, você quer colocar como pode, junta, pode ser para a esquerda, peito e coloca, mas não gosto, amiga, sua cara ou genética. É beleza, o nada é muito mais, meu amor, o Neymar tem que fazer verba para o teu pile, quando passa, volta lá, eu gosto de estar sério, Lenda? E top subindo, tem pra ninguém nesse horário Tem pra ninguém Bem, agora Emily O'Hara Aqui do nosso lado direito E a Lena Prado aqui do nosso lado esquerdo Cada uma defendendo Defendendo a continuidade de vocês no livro Uma vai ser eliminada Um minuto para o debate Valendo Eu não vou ser o professor Lívia Eu não coloquei Olha pra mim Acorda Olha pra mim Vai ter que ralar Vai ter que ralar Eu sou cabeleireira Olha o rosto Beijo Vim pra ficar Fica na porta de fora É só o começo de muito que virá Acorda Florena já tem um Roste Gabou o tempo Gabou Voltem Para isso Lugares Olha, uma vai ser eliminada E uma grande surpresa Aqui no final do primeiro episódio Do Glitter Olimpíadas Glitter 2014 Já no próximo domingo Vamos ter as provas Das Olimpíadas E você vai se divertir Agora vem pra cá Xanda Furacão Xanda Furacão E Mirella Catlin Bem Vamos agora para o último debate Uma vai ser eliminada do Glitter Vamos lá Um minuto valendo Primeiramente o que é isso? A pregada Primeiro é R$200 Primeiro é R$200 Primeiro é R$200 Olha só Olha só O meu R$200 Quem me deve amar é Pê Então vamos eu passo Eu passo a noite todinha Olha bicha Eu passo dormindo com a minha mãe Não é com você Que é na hora de amar E tem que tirar o tiro na cabeça Que é na hora de amar Olha Tem que ter Eu passo dormindo com a minha mãe Não é com o plástico Não é com o plástico Joga ali também Embaixo Embaixo é a pregada com durex Que se eu vi lá dentro É a pregada com durex Olha Bicha Acabou o tempo Acabou Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Bem Gente Agora o nosso júri vai ter que escolher Quem não se saiu tão bem E já vai ser eliminada Do glitter 2014 Olha em vira assim Eu começo com A Personal Trainer A Liza Liza Quem você acha que não se saiu tão bem No debate E vai ter que deixar o glitter Boa noite Boa noite É Bom Carlos A eliminada de hoje Eu escolho A Número 6 Que é a Número 6 Susana Goldsmith Isso Ela mesmo Susana Goldsmith Netinho Quem você acha que não se saiu tão bem É A Suzana também Suzana Goldsmith Isso Dois pontos pra Suzana E você Mari Eu fico com o coração partida Até porque Eu tive com todas lá no camarim São todas maravilhosas Meninas Merecem ficar todas Mas enfim Hoje vai ter que sair uma Né E eu vou ficar com a Isabelle Isabelle Então um voto pra Isabelle Um voto pra Suzana Suzana vem pra cá Suzana 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 vem pra cá Bem Tô no microfone aqui Suzana É Tá triste? Tô na Tranquila Tranquila Foi importante Já ter participado do primeiro episódio É O importante é já estar Chegou aqui Chegou aqui Já participou Agora você vai continuar torcendo pelo seu grupo? Sim Vou Continuou Agora galera Qual vai ser o nome do grupo de vocês? Vocês vão escolher depois As completas Qual? As completas aqui Porque somos todas completas Todas Olha As completas As completas As completas Essas daqui de Caradá Essas daqui de Caradá Aquelas lá O Ceará pede Tem que beber muito Porque o bicho Bate Então as completas As completas Então você vai ficar torcendo pelas completas? Eu vou torcendo pelas Pelas completas Sim Então tá bom Contola! 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 Olha parabéns por você ter aceitado participar do Glitter Você vai ficar agora acompanhando em casa E torcendo pelas completas Tá bom? Obrigado Muito obrigado Pronto Ok Agora o grupo de vocês Qual vai ser o nome do grupo de vocês? Como é que é? Babado Forte Babado Forte? O que é que vocês falam para o Grupo As Completas? Boa sorte querida Para vocês tá? Areia de Cementério Legal, 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 legal Gente, agora a grande surpresa Eu prometi Eu prometi uma grande surpresa Olena Qual é essa grande surpresa? A grande surpresa é Ela pode entrar primeiro? Ela pode entrar Vocês vão ver Depois a gente revela Assim vai virar Então pode entrar, pode entrar Por favor A surpresa A surpresa pode entrar Tá aí já? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Gente Fica aqui Olhando pra lá Calma 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 Gente Olha A grande surpresa Olha, estão gritando que ela é de menor Não é de menor Não é de menor Tem Pode tirar Esse capô Pode tirar Pra poder isso Olha, gente Estamos recebendo Piquitita Eslavio Não é? Que é irmã da picolina Irmã da picolina Irmã da picolina Irmã da picolina Tudo bem? Tudo bem Isso Você É irmã da picolina Irmã da picolina Você topa participar do líder? Com certeza É isso aí que vão participar comigo? É, você vai para o grupo as completas Ganhei, meu amor, já Já ganhei, meu amor Então senta lá Sente, senta lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá A irmã da picolina Piquitita Piquitita Muita saudade É verdade Mostramos domingo passado No nosso programa Então Todo mundo pra cá Agora Todo mundo pra cá Vai dar um tchau Todo mundo Todo mundo pra cá Todo mundo pra cá Então, gente O Glitter Vai ou não Vai arrebentar Gente, próximo domingo Aniversário E também Despedida De solteiro Ligue agora para o senhor Fernandes Ceará Limousins Operador 858844 7365 9620 8797 Ceará Limousins Obrigada Ok Ok, ok Tem outro Tem outro Tem outro Vai, ele Flash Flash luz e iluminação Precisa de iluminação Para seu evento? Contraste a Flash Iluminação O telefone pra contato Operador 858619 0483 É só falar com o senhor Figueiredo Flash luz e iluminação Obrigado Ok Ok Quem é que vai vencer o Glitter? Mas vamos pro rápido intervalo comercial Na sequência A gente volta abraçando o Brasil Hoje ainda vamos ter a pegadinha da escada Até já, gente Nas inimigas Vida longa Pra aquelas vezes A cada dia Mas nossa vitória 14 anos Eu só tiro Porrada e bomba Aqui dois papos Não se cria E nem faz história Acredita em Deus Faço ele Fique средa Jogh